Muito boa tarde minha gente, segundo ou não tem forma melhor de começar o nosso Globo Esporte com tanta notícia boa né, os jogos do fim de semana ajudaram o Ceará que só volta a campo amanhã mas a gente conta como é que o Fortaleza teve uma vitória importantíssima diante do Vasco incontestável, a gente fala como é que o Leão garantiu mais uma vaga agora para a Libertadores a terceira em quatro anos No quarto e último encontro do ano entre Voivoda e Rafael Paiva, o desfecho seria diferente uma noite especial, marca de um milhão de torcedores no estádio atingida com sucesso e um look escolhido a dedo para a ocasião E hoje nós estamos jogando para ganhar mesmo É emoção né, muita gratidão, assim, a gente está muito feliz porque vai para a Libertadores mais uma vez então vai dar tudo certo Estava certo Quando o Tinga aprontou essa daí com o Lucas Piton e encontrou o Martínez na pequena área, o placar mudou Gol do Lion, do Lion, do Lion Martínez, tira do Léo Jardim no cruzamento que veio da direita Sabemos que na recta final todos os jogos são muito difíceis, em casa, fora, sabemos que Vasco tem qualidade de jogador Não foi a toa, Galdames fez João Ricardo trabalhar no primeiro tempo Ela voltou para o Emerson, salva João Ricardo Mas defender muito também era um mérito do goleiro adversário Salva Léo Jardim, ela volta bem chute para o gol, para fora, bola do Hércules No primeiro tempo, as principais chances do Fortaleza pararam nas mãos do Léo Jardim Que o goleiro vascaíno não esperava, é que na segunda etapa, quem resolveria o jogo para o Leão, estava no banco de reservas Breno Lopes e Renato Kaiser, minutos antes, comemorando o gol de Martínez Minutos depois, acionados por Voivoda Primeiro Breno, entrou aos 19, e após 3 minutos, foi oportunista A cabeçada de Mancuso não entrou, mas o camisa 26 estava por lá, só que impedido Destou para o gol, lá dentro Pegou impedimento Tudo bem, outra oportunidade viria Antes, o Hércules queria deixar sua marca De novo, Léo Jardim salvou para o Vasco E rapaz, na cavada, vem golaços Palma, Léo Jardim Era um leão inconformado com os gols perdidos Uma torcida vibrante querendo mais Até Breno Lopes serviram contra-ataque fulminante Breno Lopes entrou na área, Breno puxou para a canhota Lá dentro Breno Lopes acreditou Pegou e foi para cima do Michael Corta para lá, corta para cá Puxou para a canhota Bate cruzado Fundo do gol No vacilo do Pauline League E lembra que faltava mais um para fazer a diferença? Na última substituição, o Voivoda chamou dois E se atrapalhou Uma curiosidade, Danã, é que o Voivoda também tinha chamado o Kaleb Só que aí a comissão dele alertou que já tinha feito a quantidade de substituições necessárias E aí o Voivoda teve que se desculpar com o Kaleb Realmente, o treinador se perde às vezes nas mudanças Bom para o Kaiser, que foi mantido pelo professor e nos acréscimos justificou o motivo da escolha ao receber esse passe do Pochettino Gol do Lion Uma jogada coletiva, um gol ali meio que videogame Um golaço, eu acho que contou com a qualidade de todos ali do elenco ali na construção ali Agradecer a eles também por ter me ajudado e mais três pontos na conta Que fizeram o Leão garantir matematicamente a vaga para Libertadores de 2025 Pela terceira vez, o Lion vai desbravar o continente Mas por enquanto, isso é tratado como papo para o ano que vem É que a luta pelo título brasileiro ainda não acabou E o torcedor quer seguir assim, invicto em casa e cheio de motivos para continuar sonhando Obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto